Música O que vocês querem ver? É isso aí É isso aí É isso aí Sua camisa é 23 Tem pedagogia Que tu é bem maluco e meio viável Nem falar que eu já sabia Bagulho é sério, deixa eu te explicar O Johnny chega tranquilo, homem E você tem vontade de rimar Ô meu parceiro, não tá ligado o parceiro É Johnny que chega rimando Eu rimo o dia inteiro Por que? No bang se amarela Tênis de comprasão E ainda vem com a dor e é da canela Bagulho é sério, deixa eu te explicar O Johnny chega tranquilo No bang, mano, aqui pra se matar Por que se liga, mano Que o Johnny se mata Sua pergunta é meio sus Pergunta diz, também se lava Só pra você saber não proceder O Johnny vem mandando rajada de R.A.P Por que você sabe fazer o que tá de marola Tu vem de bebidou Ainda vem e ainda de camisola Aí o bagulho fica meio difícil Cê sabe que eu puxo pro freestyle E mando que esse é meu vício A namorada é guinda, troco lá Que esse boneca mesmo Seu corpo pode ver, tá no último botão Você acha que eu não tô ligado Por isso que o Johnny chega Meu parceiro e faz improvisado Por que sabe que seu fim vai ser trágico O Caçapereba você é amigo do Timitânio Lá dos quadrinhos mágicos Tá ligado meu parceiro Que na rima eu me deixava Tá ligado meu parceiro Mato aqui no esculaçado Passeiro e se liga não serve o batalho Mantando afetado Moloca barrada da puta Que o padre eu mato Que a nossa amezada Porra, neguinho Se liga no papo rato Vou mandando bicara Mendo aqui no diareto Dime, tem, tchota que é na funda Tô com a punheta assistindo Eu te mando em tumba Porra, neguinho Que o padre eu me deixava Vem pra batalha e passa Lá dos quadrinhos suvaco Porra, eu mando aqui no improvisado Tá ligado meu parceiro Que na rima eu te esculacho Manda chupada O verso é improvisado O clube é que pariu Eu chego aqui e me destaco Porra, neguinho Se liga, vou te falar Telo menos aí O suvaco eu sem respostas Mas o bagulho é sério Você vê que não é recado Tô mandando aqui na rima Eu que me destaco Preto, feio, se liga, preste atenção Tá ligado meu parceiro Que na rima eu te esculacho O parceiro Agora eu vou te esculacho Mas o rima eu me destaco Porra, cala a boca Se liga, preste atenção Pelo menos minha mulher Não tirou foto do lado então Tá ligado meu parceiro Vem pra batalha Escova o dente Porra, neguinho Se liga, não é improvisado Tá passando fome Tá magro, é pra caralho Porra, neguinho Se liga, preste atenção Saca, pelo as giras O 366, peladão Porra, me engolei Mas o rima eu sou sensei Tá ligado Que na rima agora Me desliguei Tudo aqui, tranquilo Eu chego te matando Tá ligado meu parceiro Filhote de Arango, tango Olha pra batalha O que é que me entende Se eu não tenho assim Tá ligado meu parceiro Daqui eu só saí Pichote preto Tuto Preste atenção Tá ligado meu parceiro Eu chego assim Milando, irmão Tá ligado Eu chego bem assim Tá ligado meu parceiro Eu chego aqui Tô tranquilo É brasileiro Mas a sua panela é russa Tá ligado meu parceiro Manda prestar o rap que me ajuda Porra Olha pra trás E pra frente Tá ligado meu parceiro A gente vai pegar uma sequência Aê 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 Eu sou o P.A. Se liga, mando na improvisada Tu é um porco que ainda aí De ninguém que tá falando nada Com algum desceiro Deixa eu te explicar Os dois de chega Tranquilo é parceiro aqui No banque pra te matar Só mais também Tirou foto pelada Mas vacilou Nem que entrava no buraco Nem que saia em outra dimensão Pichado Pichado O grande vem falando pra fazer o proceder Se liga meu parceiro Deixa eu te dizer Você é tia mina Só que em vez Você foi a Espanhola Foi o que eu fazia com você Alcama do seu peito Você quer gastar Você anda fazendo O que é perto do joelho Com algum negócio Eu não deixo o dono E te explicar Eu chego tranquilo aqui No banque pra te matar A namorada Nem que vou te explicar O proceder Você chega tomando Raja da DRT Eu tô pelado Não tem preconceito É porque pelado Só assim Pra comanjar direito Se liga meu parceiro Você vai voltar de ré A namorada Não tome a Espanhola Não é MC Ou você é jogador de futebol Se liga no meu papo Você tá fulido Você é MC ou jogador Que se foda Tá demitido Eu vou lembrar de novo Esse bagulho de mulher Tirou foto pelada Abre Que mulher Mais fácil Pra o amigo Também falar da mãe Por aí vai A falta de respeito Reina E aí quando sair daqui Pra outras batalhas Vai ser desclassificado Entendeu mano Que a gente tem que parar Com essa porra Tem várias formas de atacar Sem falar da mulher Da mãe Então vamos lembrar disso Valeu Vamos se educar novamente Johnny HPR HPR Johnny Barulho Quem achou melhor HPR Barulho Quem achou melhor Johnny